A série que eu trago hoje da Netflix é adaptada pela HQ de Brian Ralf de 2011 e em 2019 foi feita uma série que ficou somente na primeira temporada. Nenhum próprio escritor justificou o motivo e circunstância à parte pelo fim da série ter acabado. Isso não foi nem por causa da audiência, foi uma audiência ótima que fez sucesso. Mas infelizmente teve as pessoas, tipo eu, que em 2019 não teve muita fé pra série. Que eu fiquei só no primeiro episódio e larguei totalmente. Sim, eu fiz essa façanha e agora eu explico o motivo. Então seja bem-vindo ao canal, esse é o Cinema com Noob. Um fator principal da série é ter largado na primeira episódio em 2019 e ter voltado em 2020 pelo fator que não são zumbis. Isso você tem que levar a série desde o começo. Não são mortos-vivos, e sim canibais. Pessoas que comem somente a carne e matam as pessoas. Somente isso. Não, ninguém vai ressuscitar, ninguém vai voltar à vida. Se teu personagem favorito morreu, morreu mesmo. Então volta como zumbi e não vamos levar isso à consideração. A série é legal? Legal, tem momentos sérios, momentos de graça, momentos tensos. Eu vou explicar pra vocês a série, como eu já tinha dito, vai ter spoilers nesse vídeo. E aí, galera? O que a equipe do golfe faz com quem invade a nossa festa? Dá mais um passo que eu te mato. Ah, é? Então f*** de seu m****. Era isso que eu tava tentando fazer. Eu tava tentando cortar de uma vez e ia ser muito radical. Esse sou eu, o Josh. E eu tenho uma história sensacional pra contar. Tem lutas. Drama. Josh. Pc7. E amor. Você é um desafio, Josh Willen. E eu adoro desafios. Mas aí, isso aconteceu. Então como é a vida durante o apocalipse? É ótimo. Não tem mais nenhuma regra, porque os adultos se transformaram no que chamamos de bullies. O mundo tá do avesso e agora eu me encaixo melhor nele. É claro que ainda tem atletas, nerds e líderes de torcida. Mas eu tenho tudo o que eu quero. Mas o importante não é ter coisas f***. O importante mesmo é bancar o f***. A família que eu escolho. E aí, seus manés? Por isso que evito pessoas. Acontece uma explosão nuclear. Sim, vários missos são solgados pra lá e pra cá pelo mundo. Entre os norte-americanos, russos, iraquianos. Acho que até o Brasil tá envolvido nisso. E aí, ficam explodindo. Só que o problema é que a explosão... Se você foca muito... Ah, nossa, a série tem que ser 100% fiel a uma explosão nuclear. Se tivesse um problema nuclear no mundo, ia acabar na hora, gente. Aí, num certo momento, o ator principal que fez o Sam Chester, pequeno... Ele tá esperando a namorada dele. E aí, explode uma bomba atrás dele, praticamente. Acabando com todos os adultos. Sim, o foco principal que cria... O pessoal abaixo de 18 anos sobrevive. Acima já era. Viram um canibal... Meolados, meolados, sem cérebro, sem nada. Incrível que parece. Por isso que eu achei que no começo da série eram zumbis que iam atacar as crianças, papapá. Mas não. Não teve toda essa magia de zumbis na série que você espera desse começo. Acertem mais ou menos os 10 episódios. É um episódio longo, sim. Mas se tu fica assistindo direto, você consegue entender cada personagem. E cada personagem tem o seu papel específico lá. Aí tem os seus grupos lá. Que os adolescentes se juntaram tudo, se dividiram. Tem os caras que é o maior alto, tem os menores lá. E é que ele vai e vem até o rapaz tentar ir atrás da namorada. Ele contando a história. Que aí eles terminaram. O fato que eles terminaram é que tu deixa ficar muito bravo. Pelo fato que o cara tá fazendo tudo isso pra trás de uma guria que ele terminou. E o motivo do término, você sentir mais raiva ainda. Eu não vou dizer o motivo do término aqui. Você vai ter que assistir a série. Tem na plataforma da Netflix ainda. Por isso que eu digo, não era pra ter acabado a primeira temporada. Se a Netflix tá com a série que foi cancelada, ainda tem a primeira temporada. Porque significa que alguma coisa tá rolando. E aí o rapaz tá lá procurando. E ao invés de procurar o pai e a mãe. O pai não, porque aí você vai entender. Vou explicar como isso aí, velho. O pai morre bem antes da série de explosão. A mãe, ele não procura a mãe. Ele só procura a namorada, por incrível que pareça. Não sei se ele ainda tá ciente que o pai, a mãe dele tá morta ali, de boas. Porque ele não tenta procurar a mãe. A primeira série que eu vejo que o cara não vai procurar a mãe. Nem tenta procurar a mãe. Sim, procurar a namoradinha. Adolescente, sabe como é adolescente, né? E aí fica todo aquele enrola-rola procurar a namorada dele. Até o enfim encontro. E aí tem umas brigas lá entre as duas gangues. Várias gangues se juntam. E fica aquela enrolação determinada. E aí ao invés de eles ficarem harmonizados. Diz que adolescentes são mais sensatos que adultos. Mentira total. Essa série mostrou que se o mundo acabar e só ficar adolescente e criança. Vão ser matados do mesmo jeito que adultos se matariam. Tirando o fato que a metade da série praticamente é um amor adolescente. Porque eu detesto esse tipo de filme de romance aí da adolescente. Só me dá uma dor de cabeça. Tirando esse fato, a série é boa. Magnífica. Eu já tô explicando pra vocês. Pode chegar num momento que você assistir a série e ver aquele monte de adolescente se amando. Não, velho. Não, boa. Esquece lado. Finge que não existe adolescente ali. Finge que são pessoas virando adultas. E aí a série fica magnífica. Mas não gostei. Não é ironia que eu tô falando. Achei a série magnífica mesmo. E vale muito assistir. Tiro da batida aqui em cima. Isso aí, pessoal. Agradeço, então, você ter ficado até o final do vídeo. Deixe o seu like, sua inscrição e compartilhe com os amigos. E se inscreva no canal. Então, até a próxima. Fui! Tiro da batida aqui.